E aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Boa noite a todos! Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu com vocês aqui ao vivo, agora que são 23 horas e 47 minutos. Hoje, ainda, né? Dia 16 de dezembro, ou melhor, de janeiro de 2024. Tem que acostumar, né? 2024, 2024, 2024. Daqui a pouquinho a gente pega um novo ano aí e memoriza bem. É muito bom estar com vocês aqui, como sempre, cumprindo a nossa missão de trazer para você notícia, informação e reagir aos principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Vamos trazer muitas notícias do Brasil, vamos fazer um giro internacional. Temos aí novas informações envolvendo o caso de Hugo e Alcúrio Cavarral. Mas eu quero também, quando eu comento assim, assim que ele vai cair, eu estou comentando sobre o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. E temos novas informações aqui que apontam para uma situação nada boa aí para o atual governo. Mas, na notícia internacional, vamos comentar novamente sobre o ex-presidente americano Donald Trump, que é a grande notícia do momento. A esquerda mundial está assustada. Como assim o Trump sobe com essa força toda? E, na verdade, já está escrito que o Trump voltará à presidência dos Estados Unidos. E a esquerda já chora, sabendo que isso é inevitável. Vamos aqui, vamos aqui, porque eu vou trazer muita notícia para você. Você que está aí no Facebook, não esqueça as estrelinhas, que ajudam muito o canal. Você que está no YouTube, tem o Valeu Demais, tem o Superchat. Aqui, bem grandão para vocês, o link para a vaquinha de apoio ao canal. Eu quero agradecer aos amigos que apoiaram o canal hoje com a vaquinha, tá bom? Está tudo desanotado. Eu não vou fazer hoje o relatório, porque já está bem tarde. Mas, e eu ainda estou usando o telefone e não consegui consertar o computador ainda, tá, pessoal? Estou quase pensando aqui em apagar o computador todo e reinstalar tudo novamente, porque muito provavelmente alguma coisa pesada veio aí contra o computador. Pode ter sido um vírus, tá? Estou começando a achar que pode ter sido. Vamos aqui, porque tem muita assunto para a gente conversar, tá bom? Outra coisa que eu queria que vocês ficassem atentos aí, tem uma empresa que toma conta do nosso canal, uma empresa lá do Canadá, Vancouver, a BBTV. A BBTV, eu pedi para sair dessa empresa, é uma network que cuida do canal. Eu pedi para sair desse canal e desde que eu pedi para sair, até o presente momento, a BBTV não fez os depósitos relacionados ao pagamento dos anúncios do canal. Isso aí é muito estranho, muito chato, tá, pessoal? Mas já passo aqui para vocês, que pode acontecer. Se o pessoal não fizer nada, eu tenho que fazer um relatório detalhado para vocês das ações aí da BBTV. Eu estou aguardando ainda, mas eles já estão aí alguns dias atrasados conosco, tá, pessoal? Atrasado. Então, a situação grave aí. Não sei se vocês conhecem o sistema de networking. Eu tenho uma networking. E eu vou dizer para vocês, até o presente momento, eu só estou tendo prejuízos. Essa é a grande verdade, tá? Eu vou trazer isso aí para você também. Mas não vou comentar sobre notícia ruim. Vamos primeiro para a escritura sagrada. Eu separei um texto aqui para vocês e eu quero deixar para vocês. E depois nós vamos comentar sobre as notícias internacionais. Ou melhor, nacionais e depois internacionais. Efésios, capítulo de número 6, verso de número 7 em diante, que diz assim. Servi de boa vontade como ao Senhor, não como a homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer. seja escravo, seja livre. E vós, senhores, fazeis o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vossos está no céu, e que eles não fazem diferença entre pessoas. Esse texto aqui de Efésios é interessante porque... Dá uma olhada aí depois. Porque o apóstolo Paulo está dando um conselho para os escravos, que eram muitos cristãos, e os senhores também, que eram cristãos, e dizendo para eles, olha, Deus não faz diferença entre vocês. É uma situação grave que passa pela história, e isso já está desde o período, que se lembra que o Império Romano conquistava um povo, não importava se era branco ou negro, e o povo se tornava escravo deles. Então, a escravidão não tinha a ver com cor, tinha a ver com povos que eram derrotados. Acabava servindo ao vencedor. Vamos aqui, então, reagir a vários acontecimentos, mas antes disso, vamos ver os primeiros a chegar na nossa transmissão. O primeiro foi o Francisco Cordeiro. Boa noite, Silvano! Estou lhe assistindo de Belém do Pará. Um abraço aí. Beleza Drummond, boa noite, Silvano. E a todos, patriotas, a paz do Senhor Jesus. Olha, que bom, Deus, aqui do Rio de Janeiro, né? Que bom ter você conosco na nossa transmissão. Está aqui conosco também o Francisco, mas agora o Francisco Arão. Boa noite, Silvano. Boa noite, nobre. Que bom ter você conosco aqui. E do Facebook, a primeira a chegar, Francia Alvarenga. Boa noite. Lilian Câmara, boa noite. E aqui conosco também, vamos ver mais quem aqui. Olha, Rita aí. Rita de Cássia. Paz do Senhor. Junte aí, São Paulo. Abraço, Rita. Obrigado aí pelo apoio que você tem dado ao canal. Muito obrigado pela audiência. Obrigado aí pelo carinho de todos vocês, tá bom? Vamos aqui reagir. Notícia. Hoje, os principais sites, os principais canais de notícia focaram muito no ex-presidente Jair Bolsonaro e a forma como o presidente Jair Bolsonaro reagiu ao Valdemar da Costa Neto e que o Valdemar da Costa Neto pediu desculpas ao ex-presidente Jair Bolsonaro depois que ele cometeu o deslize que foi, como vocês sabem muito bem, elogiar o atual presidente do Brasil. A gente sabe que não dá nada para a direita. Só ataca e só persegue. Eu estava com essa matéria aqui na mão, mas eu não estou conseguindo encontrar nesse momento. Mas depois eu passo com vocês aqui, mas o Valdemar da Costa Neto pediu desculpas ao ex-presidente Jair Bolsonaro depois da bobeira que ele fez. Então dá para você perceber e sentiu. E houve também uma rápida reação em toda a internet, em todo o povo. Agora, vamos aqui para uma outra notícia, pessoal. Eu quero trazer duas notícias em uma. Um ex-MST, porque quem é ex-MST é difícil, né? Ser ex-MST, porque está no governo de Luiz Inácio Flávio Silva. Um ex-MST vai assumir aí como o 02 da Secretaria-Geral da Presidência. Olha que coisa aqui, ó. Que alguém em Cristina de Oliveira, uma forte, assume lugar de Maria Fernandes Coelho após escândalo com passagem aérea, paga com dinheiro público. Olha só, vai entrar esta daqui, a MST, vai ser agora a segunda figura aí, a 02 da Secretaria da Presidência. Que coisa, né? MST em tudo. A ex-coordenadora do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, a Cristina, a forte, assume a função de secretária executiva. Agora, por que bota tanta gente do MST? É porque são pessoas que na cabeça deles estão dispostas a fazer tudo. Lembrando que a Câmara votou, tá pessoal, um parecer, para tornar o MST um grupo terrorista. É isso daí. Houve um parecer sobre isso na comissão. Tá aqui, ó. Cadê, cadê, cadê? Comissão aprovou o projeto em 2023 que põe o MST como grupo terrorista, né? A proposta define que qualquer pessoa que integra um grupo paramilitar ou facção criminosa pode ser tipificado pelo crime de terrorismo. E olha aí, então, se isso aí virar, o atual presidente está votando uma ex-terrorista no grupo aí da, né, na Secretaria da Presidência. A Comissão de Segurança Pública da Câmara aprovou no final do ano passado o projeto de lei que redefine o que é terrorismo no Brasil e coloca o movimento Sem Terra, o MST, como parte de grupos terroristas no país. Com certeza, a esquerda vai reagir, o governo vai tentar derrubar, mas é verdade, o MST faz coisas absurdas, invadindo propriedade, expulsando os trabalhadores. Tem coisas aí que não dá pra você aceitar normalmente. Pessoal, eu fiquei aqui, assisti hoje uma matéria, né, do Jornal Globo hoje, tentando passar pano para a petista, né, a Patrícia Leris, que todo mundo sabe, o FBI já trouxe as provas, as evidências, mas ela veio dizer que tem todas as provas na mão, que vai reagir ao governo. Todo mundo sabe a situação. Patrícia Leris forjou assinaturas em esquema para visto aos Estados Unidos. Patrícia é procurada pela FBI por supostas fraudes, que nem nos Estados Unidos. Esquema envolvia a falsificação do documento. Ela falsificou assinaturas, se passou por advogada, mente que nem sente, e o Globo hoje fez uma matéria como se estivesse defendendo a Patrícia Leris, acredite se quiser. A brasileira Patrícia Leris acusada de fraude, que chega a 3 milhões e 400 mil nos Estados Unidos, usou nomes falsos. E olha, não é só isso aí não, já havia outras investigações contra ela nos Estados Unidos, e ela fugiu. Por que fugiu? Aí disse que botou o caso dela na mão de um advogado muito bom, certamente dinheiro ela tem. Afinal de contas, ela catou de pessoas aí aproximadamente quase 4 milhões, né? 3 milhões e 400 mil, o que pelo menos está catalogado. Fora que ela deve ter recebido por fora e ainda não chegaram ao alcance. Então dá para vocês ter uma ideia que a Patrícia pegou muito dinheiro e dá para pagar bons advogados. Ela disse que está com os melhores advogados dos Estados Unidos. Então vamos ver aí o que está acontecendo. Pessoal, o governo hoje anunciou aí a tal da caderneta para os estudantes do Enem. Lembrando que esse apoio aí para os estudantes do Enem é porque o pessoal está fugindo, né? Está aí, ó. O ministro da Educação diz ver com preocupação baixa adesão ao Enem. Metade dos concluentes do Enem não feite. Olha só. A amiga Santana apontou a necessidade de entender a auto-evasão. Resultados valem para a inscrição no SISU e no ProUni. O que está acontecendo, né? Programa de ingresso no ensino superior. Aí o governo jogou um incentivo aí. Eu estava vendo aqui a menina que tirou a nota máxima na redação do Enem. Ela tirou a nota máxima porque fez uma redação baseada em feministas, né? Baseou toda a sua redação nas feministas. Então a esquerda adorou e deu nota máxima. Por quê? Porque defendeu uma pauta esquerdista. Daí dá para você ver esse pessoal novamente agindo, como vocês sabem muito bem, baseada aí nas suas ideologias, o que foi muito apontado no último Enem. O governo abusou dessa situação. Vamos aqui para uma outra notícia, porque vocês sabem muito bem, duas notícias aqui atregadas, mas as duas notícias praticamente têm o mesmo sentido. Como vocês sabem, o governo nunca aceitou a privatização da Eletrobras e ficou tentando pegar a presidência da Eletrobras, pressionando de todos os jeitos. O governo também não aceitou a privatização da Vale do Rio Doce, e tentou pegar a presidência da Vale do Rio Doce e tentou botar o Guido Mântega na presidência. Como não conseguiram botar o Guido Mântega na presidência da Vale do Rio Doce, eles querem botar o Guido Mântega no Conselho da Vale do Rio Doce. Está aí, ó. O governo deludou assim o artículo de entrada de Mântega no Conselho da Vale. Olha bem, sem conseguir apoio para empregar o nome da presidência da empresa, seria uma saída para acomodar o aliado. Negociações prevê apoio à redução atual do CEOL Eduardo Bartolomeu. Olha só, esse cara aqui, junto com a Dilma Rousseff, afundou o Brasil, afundou a economia do Brasil, com a dita nova matriz econômica. E o governo está aí tentando dar algum prêmio para o Guido Mântega, porque todo mundo sabe quem estava por trás da Dilma, é o mesmo que está aí hoje na presidência. Era toda a mesma cabeça, a Dilma fazia o que era combinado entre eles, e por isso que eles apoiam muito a Dilma hoje, porque as decisões que aconteceram, que afundou o Brasil, foram todas juntas, foram todas em conjunto. Agora, fora essa questão aí da Vale da Rio Doce, olha só essa notícia aqui. O governo também tentando aí, segundo o editorial do Gazeta, pegar a Eletrobras. Olha isso aqui. A acionista da Eletrobras rejeita a interferência do governo, mas o governo não desiste. Quer botar as secras aí dentro da Eletrobras. Ou seja, porque eles não estão com cabide de emprego, como tinha antes, mas querem acomodar os aliados em tudo que é a boquinha. O governo da Lula bem que tentou, mas não conseguiu interferir politicamente na gestão da agora privatizada Eletrobras. Em uma assembleia geral extraordinária, realizada na última quinta-feira, 11 de janeiro, 95% dos acionistas da ex-estatal votaram pela incorporação de Furna, uma das subsidiárias da empresa. A assembleia deveria ter ocorrido no final de dezembro do ano passado, mas havia sido suspensa por decisão do Tribunal de Justiça do Rio e do Tribunal Regional do Trabalho. As iluminárias, no entanto, foram caçadas pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Na tarde do dia 11, ato contínuo, a assembleia foi convocada e realizada. Olha, tenta o governo se meter na Eletrobras o tempo inteiro, lembrando aí que, se eu não me engano, a própria Janja já foi funcionária, uma funcionária fantasma aí da Eletrobras. E chegou a ganhar, se eu não me engano, em torno de quase 30 mil reais por mês, enquanto o cachaça estava preso. Houve todos esses acertos aí, como vocês sabem muito bem. Não sei se foi especificamente na Eletrobras ou se foi em Minas e Energia no geral, mas tinha alguma coisa a ver com a Eletrobras aí no meio também. Então dá pra você ver que tudo que eles pensam é que todos os cargos, todas as empresas é apenas cabide de emprego. É isso, o PT olha, é tudo cabide de emprego para eles poderem botar os aliados dele no meio. Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, porque a Arthurira pede escota policial, escota policial para um deputado do Amazonas, tá, pessoal? Que resolveu encarar o crime organizado. Tá aí, ó. Arthurira pede escota da PF para deputado que denunciou facções do Amazonas. O pedido de Lira ocorre após Mandel ter dado voz de prisão a quatro policiais militares durante uma abordagem da PM amazonense. Olha aqui. É, olha o Mendel aí. É um personagem diferente, né? Tu olha assim, distante. Diferente. O presidente da Câmara, Arthurira, solicitou a escola da Polícia Federal para o deputado Amon Mendel, né, de cidadania, nos compromissos realizados na Amazônia. O pedido de Arthur ocorre após Mendel ter dado voz de prisão a quatro policiais militares durante uma abordagem da PM na Zona H de Manaus no último dia 4. Exato, a corrigidoria da polícia investiga o caso. Então, ele enfrentou os policiais que certamente tentaram passar. Agora, tem que investigar bem isso daí. O que aconteceu também? Vamos aguardar, né? Porque diz que ele deu voz de prisão aos policiais. Vamos aguardar. Eu pensei na matéria que seria diretamente contra o tráfico. Ele está enfrentando, segundo eles, a polícia. Agora a gente sabe. Não estou dizendo que é o caso, porque ainda vem investigação aí. Mas existem os bons policiais, existem os maus também. Existe a banda podre em tudo que é canto, né, gente? Mas vamos deixar as investigações decidir isso daí. Olha aí, ó. Tarciso de Freita, finalmente, declara apoio à reeleição de Ricardo Nunes para a Prefeitura de São Paulo. Olha, Ricardo Nunes é muito fraco. Não sei como vai ser essas eleições de São Paulo, não. Mas esse cara aí, do jeito que ele está chorando, a perda da Marta, já substituiu. Não inspira tanta confiança a Ricardo Nunes, tá? Vamos ver aí, porque a Marta, que está indo agora apagada inimigo, deve saber de muita coisa. Vai municiar a esquerda com muitas informações internas da Prefeitura. E vai ser um Deus nos acude aí. Vamos ver o que vai acontecer. Talvez, talvez, se viesse uma candidatura da direita, 100% direita, apoiada pelos conservadores, talvez tivesse mais força do que o Ricardo Nunes aí em São Paulo, tá, pessoal? Poderia ser? Poderia ser. Vamos ver isso daí. Agora, eu queria reagir com vocês o seguinte aqui. Novamente, tivemos aí um dia trágico para a economia do Brasil. A Bolsa hoje teve uma queda enorme, 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 uma coisa absurda, demonstrando que esse governo economicamente estava ruim. Olha, a arrecadação continua caindo, tá? E Bovespa Vermelho. Entenda por que quase todas as ações da Bolsa caíram no pregão dessa terça-feira. Olha só. Né? Uma coisa absurda. Teve ações aí que caíram 5%. Seja empresas valexistas, commodities ou até bancos, quase as ações listadas no Limbovespa operam no campo negativo. No fechamento, as maiores quedas da Bolsa eram lideradas para a soma, COSAM, azul, com perdas superiores a 5%. Olha só. Apenas o mais do setor agrícola, né? Não caiu. Com alta de 1,97%. E o motivo? Os investidores estão cautelosos com menor expectativa no corte de juros. Porque sabem que o governo tem essa situação, essa aversão ao risco mundial que tem marcado o mês de janeiro, vem na contramão do otimismo que tomou os mercados no último mês. Olha, não há otimismo na economia do Brasil. Não há otimismo. O governo cobra impostos demais. O governo não passa segurança para os empresários para investir. A situação não é segura, tá, pessoal? Vocês viram aí que no final do ano muitas empresas não contrataram. Tivemos um Natal fraco no final do ano passado. Eu digo economicamente o Natal foi fraco. Economicamente o Natal foi fraco, tá? Temos que dizer a realidade aqui. Natal fraco no final do ano passado. O governo tentou jogar aí que a economia melhorar, fez uma série de coisas. Entrou numa guerra com o Congresso. Você sabe muito bem que a situação econômica do Brasil não vai bem. Tanto que fechamos o ano com um rompo histórico, quase 140 bi. O Haddad é desesperado para taxar tudo o que for. Tentou derrubar a desoneração das empresas, 17 empresas, para tentar apompor o cofre do governo. Porque estamos numa situação ruim. E quem é que vai pagar o pacto depois? O povo. O povo que vai pagar. Venda alta aí, as coisas subindo. E vamos ver o que vai acontecer. Mas como que esse governo vai cair? E vai cair na economia. Não tenha dúvida disso. Tá, pessoal? O governo teve uma gordura no começo do ano por causa do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que deixou algumas coisas que foram vindo. E agora? Qual vai ser a gordura do governo? O que o governo vai ter? Então vamos ficar atentos aí ao que vem. Pegar frente. Porque com toda certeza a situação vai. Oi, até essa situação eu já comentei já sobre a taxação de compra no exterior. A gente já conversou sobre isso aí. É uma coisa que volta aí com tudo. Outra hora eu vou trazer, porque as minhas notícias nacionais já acabaram por hoje. Vamos aqui agora para notícias internacionais. E eu quero comentar aqui com vocês, começar com uma notícia que está mexendo com o mundo todo. E olha, não sabemos o que vai acontecer. Porque, segundo informações, na reunião, no Foro de Davos, o Javier Mele foi agora para o Foro de Davos. Vou comentar sobre o Javier Mele. O Zelensky está indo para o Foro de Davos também. Mas há informação que no Foro de Davos eles vão comentar sobre algo que está vindo sobre o mundo. Está aqui, os jornais estão comentando. Entenda a doença X, que pode ser 20 vezes mais mortal que a Covid, e será debatido no Fórum Econômico Mundial. Por que vão debater a doença X no Foro de Davos, que comenta sobre finanças e sobre dinheiro? Isso deveria ser discutido em um evento de saúde, com profissionais da área. Não com economistas e investidores. Que coisa estranha. A próxima enfermidade será um painel amanhã, de manhã, com presença da ministra da Saúde no Brasil, Nisa Trindade. Olha aí, ó. O Fórum Econômico Mundial começou nesta segunda-feira, em Davos, e pretende reunir 52 chefes de Estado e governo. Nesta quarta-feira, um painel da Organização Mundial da Saúde, OMS, pretende discutir sobre a temida doença X, que, segundo o cientista, pode provocar 20 vezes mais morte do que a pandemia do coronavírus. Que novos esforços são necessários para preparar o sistema de saúde para os múltiplos desafios que pegar à frente? É a pergunta da sessão marcada para amanhã de manhã, que contará com a presença de participantes como Tedro Adhanom, diretor da Nisa Trindade, Ministro da Saúde, Michel de Maré, presidente do Conselho da AstraZeneca. Olha, estranho isso daí, hein? Mas o que é essa doença X? O tempo foi criado pela própria OMS, na tentativa de preparar o mundo para uma nova doença epidemiológica, como foi a Covid, que pode ser causada por um patógeno atualmente desconhecido. Ou seja, é uma doença, a próxima que vai aparecer. Porém, não sabemos qual ela é. Mas sim que existe, que a população deve estar preparada para isso. Olha, muito preocupante isso daqui. Agora, vamos discutir em Davos. Existe uma série de teorias por aí de conspiração que os grandes ricaços querem reduzir a população mundial. Aí eles vão trazer uma nova doença, exatamente no Fórum de Davos. Pelo amor de Deus. Fórum de Davos. Que coisa, né? Agora, o que acontece? Estão vendo aí o Trump subindo nas pesquisas, arrebentando nos Estados Unidos, fazendo um verdadeiro arrastão. O Trump está em um verdadeiro arrastão nos Estados Unidos. A mídia está desesperada, a mídia esquerdista, com a força do Trump. Não estão querendo nem mostrar os discursos do Trump. Eu vi aqui, vamos daqui rapidamente. Paulo Capelli trouxe essa matéria, mas todos os jornais estão mostrando que as TVs esquerdistas dos Estados Unidos demonstram todo seu viagem esquerdista. Não são democráticos. Está aí, ó. Emissoras dos Estados Unidos se recusam a transmitir discursos de Trump após a vitória. Mas a emissora MNBC citou o custo de transmitir conscientemente coisas falsas. Iniciativa gerou reclamações do campo conservador. Está aí. Alguns canais de TV estão tentando, no máximo possível, criando uma narrativa que o Trump seria um ditador, coisa que todo mundo sabe que não é ditadura, é o que está acontecendo hoje. Ditadores são os donos desse canal de TV que estão tentando festenciar um candidato político legítimo que busca se tornar presidente dos Estados Unidos novamente. E, olha, hoje o mundo todo viu o Putin, o atual presidente da Rússia, fazer um pronunciamento dizendo que em 2020 as eleições nos Estados Unidos foram frau, pontinho, pontinho, dá, pontinho, pontinho, dá. Tá? É isso aí. Segundo o Putin, as pessoas compraram as cédulas do correio por 10 dólares e botaram e não tinham supervisão. Olha, eu não preciso nem dizer, porque eu acompanhei de perto o que aconteceu em 2020 e digo para vocês, o grande desastre aconteceu por causa da votação pego o correio. Tá? Pego o correio. Por quê? Nos Estados Unidos, muita gente não vota, porque não é obrigatório votar. Agora, imagina que você, que alguém chega para você e só diz, assina aqui embaixo que eu preencho os teus dados. E aí, tu ganha um dinheirinho, e aí o pessoal chegava com aquelas cédulas já preenchidas, cheias. Foi um absurdo, tá, pessoal? Olha, muita coisa aconteceu em 2020 nos Estados Unidos e o que o Putin está dizendo não é nenhum absurdo, não. Realmente aconteceu. Agora, por que ele está dizendo isso só agora? Por que ele não disse antes? Por que ele não disse antes? Estranho. Mas há uma perseguição enorme contra o ex-presidente Donald Trump e, olha, até o Guga, Guga Chakra, comentarista aí da Globo News, teve aqui que reconhecer que o Trump volta. Olha só isso aqui, ó. Está desesperado. Ele que tinha dito que o mundo ficou o melhor, o lugar melhor. São o Trump. Está aí, ó. Guga Chakra. Trump cada vez mais perto de voltar à Casa Branca. Ex-presidente e com seguidores fiéis e fanáticos, além de uma ampla vantagem nas pesquisas e a vantagem de ser em escândalos, republicano não deve ter nenhum obstáculo à frente. Olha, ele não vai ter nenhum obstáculo para pegar frente dentro do Partido Republicano e ele não vai ter nenhum obstáculo para pegar frente para ser presidente dos Estados Unidos. Eu avisei para vocês, eu tive um sonho ano passado, tá, pessoal? Ano passado. Eu comentei isso. Olha meu vídeo aí que você vai ver. Eu tive um sonho que eu via o povo nas ruas gritando Volta, Trump. As pessoas saíam às ruas e a situação econômica era terrível. Uma situação terrível. As pessoas gritavam Volta, Trump. Volta, Trump. Pedindo para ele voltar a ser o presidente dos Estados Unidos. Então ele voltava a ser presidente. Então ele disse, o Trump vai voltar. E sim, ele vai ganhar. Vamos tentar fazer de tudo para interromper a vitória do Trump. Agora, foi um sonho que eu tive. Que o Trump voltará, tá, pessoal? E voltará com o apoio das massas. E segundo o que está sendo comentado pelos canais de TV dos Estados Unidos, o que está acontecendo é absurdo. A votação que aconteceu ontem no estado de Iowa, né, é um estado que estava com muito frio. Os Estados Unidos está caindo uma neve absurda. E o povo foi votar e foi em quantidade. E os jornais estão comentando hoje. Deixa eu passar aqui para você. Deixa eu ver, deixa eu ver. Os jornais estão comentando como o povo está indo encontrar o Trump mesmo debaixo de um frio terrível. Está aí, ó. O povo quer Trump. Fox News relata que os eleitores de New Hunfrey esperam horas em seis polegadas de neve para ver Donald Trump e Vivek. O Vivek, pessoal, anunciou apoio ao Trump e Trump disse, ele estará na minha campanha. Olha aí, ó. As pessoas debaixo da neve. Está neve. Estão em cima de neve, cobertos, esperando o Trump. Esperando o Trump voltar para se tornar, para voltar presidente dos Estados Unidos. Isso é muito importante. Estamos testemunhando a história sendo feita. Olha aí. Os eleitores em New Hunfrey esperam horas em meio a uma tempestade de neve para ver o presidente Donald Trump com Vivek. Repórter Fox News, Brian, ele diz assim, boa tarde. É apenas duas horas, o ex-presidente Donald Trump realizará seu primeiro comício aqui em New Hunfrey dentro de um mês. Você pode ver atrás de mim que estas três pessoas que estão aqui enfrentando a neve desde as cinco horas da manhã para ver o ex-presidente após sua vitória esmagadora em Iowa na noite passada. Agora, aquelas pessoas que estão enfrentando esse clima de 29 graus e 15 centímetros de neve também verão Vivek. Dividiu o pau com o Trump a primeira vez marcando o seu primeiro evento junto. Devo dizer que desde que Vivek renunciou, desistiu da corrida e apoiou o ex-presidente Trump na noite passada. Olha, eles estão comentando aqui o ressurgimento de Trump começou. Não tem para onde correr não, pessoal. Trump vem com uma força esmagadora, podem fazer o que for, a mídia vai o atacar, não terão força contra o ex-presidente americano, Donald Trump. Acredito realmente que ele voltará, que ele vencerá e que vai voltar a liderar os Estados Unidos. Isso vai ser uma dura resposta para a esquerda mundial e vai ter com toda certeza um grande momento aqui, não tenha dúvida disso. Vamos aqui, vamos aqui rapidamente. A França, saem informações aí, vamos aqui para o Antônio Internacional a França anuncia aí que vai fazer uma homenagem às vítimas de Israel, que foram mortas, está aí, a França prestará homenagem às vítimas do ataque por Hamas em Israel. É muito importante que isso aconteça, visto que tem várias manifestações aí pró-Hamas, a França vai fazer essa manifestação pró-Israel. Isso é muito importante acontecer essa situação aqui. Vamos aqui para uma outra situação, porque os Estados Unidos fez um novo ataque contra os rebeldes russos. Então, pessoal, eles estão sendo atacados depois que eles atacaram um navio americano. Estados Unidos também apreendeu, se eu não me engano, um navio que é cheio de ogivas para... de mísseis, né? Ou de material para fazer mísseis no IEM saindo do Irã. Os Estados Unidos bombardearam oposições russas no IEM após ataque a navio no Mar Vermelho. A tendência é continuar subindo o tom. E agora, não pode, tem que ser coisa firme, não pode ficar só dando um ataque esperando eles virem para cima. Estados Unidos tem que fazer um ataque de verdade para deixar o pessoal do Juche numa situação de não ter força. Vamos aqui, vamos aqui para uma outra aqui, porque o Irã fez ataques no Paquistão, tá? E o governo do Paquistão está reagindo aí. Vamos ver o que vai acontecer, o regime do Irã atacou dois alvos do grupo sunita Yashal no Paquistão com mísseis e drones. Segundo o governo do Paquistão, duas crianças morreram nesse ataque e eles estão cobrando o regime do Irã. Agora, o Irã fazendo ataque dentro do Paquistão, gente, o Paquistão é um país, como vocês sabem muito bem, que tem armas nucleares, que tem um exército muito forte, eu vou ser sincero com você, o presidente do Paquistão permitir que o Irã use bombas atacando o seu país, estranha, Isso aí em outro lugar isso aí seria uma situação. Vamos ver qual vai ser, vamos ver se vai ter uma resposta mais forte aí do governo. Lembrando que o Paquistão é próximo do Irã, né? Pelo menos eles têm uma certa proximidade, não são tão distantes. mas é um absurdo aí o que aconteceu. Vamos aqui para a Guerra Rússia e Ucrânia rapidamente fazendo um giro aqui de notícia internacional. Olha aí, já já vou comentar sobre o Guelpho e Cavarral. A Ucrânia garantiu que a Rússia perdeu mais de mil soldados em 24 horas num único dia, tá? Estão dizendo aí que nesse momento houve certamente uma tentativa, Kiev garante que as tropas de Putin continuam a sofrer baixas massivas na sua tentativa de ganhar mais território. Agora, fazer avanço na neve com toda certeza é um absurdo. Se a Rússia fez, com toda certeza tá fadado a tomar uma surra. Nesse período da neve não tem nem pra um nem pra outro. Tanto a Rússia como a Ucrânia vão ter que segurar as posições e se manter. Apenas manter as posições. Qualquer tentativa de avanço tanto de um lado como do outro estará fadada com certeza ao fracasso. Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, porque o Javier Miguel, que tá indo pra Davos também, pro Fórum de Davos, vamos ver se ele vai fazer algum pronunciamento no Fórum de Davos, provavelmente sim, reagiu aí ao que disse o Maduro. Maduro fez um monte de comentário absurdo contra o Javier Miguel e disse aí, ó, o empobrecedor Maduro afirma, confirma que estamos bem. A resposta de Miguel ao ditador venezuelano que o descreveu como um erro fatal na história. Olha, se isso vem da boca do Maduro, então isso é um grande elogio. Maduro não tem, né, não tem nenhum apoio de ninguém, é uma figura medonha, é um, né, o que a gente poderia dizer sobre Nicolás Maduro? É um ditador sanguinário, né, que com toda certeza tem o seu lugar na história entre as lideranças cruéis e ditatoriais. vamos aqui, vamos aqui para Israel agora rapidamente, poucas notícias de Israel, né, os combates continuam no norte de Israel e o exército garantiu que está mais preparado que nunca para uma ofensiva no Líbano. Olha aí, Israel botando pressão para cima do rei esbogado, dizendo, se vocês vão continuar atacando a gente, a gente vai entrar no Líbano. Se vai fazer ofensiva, vai jogar tropas terrestres no Líbano, tá? Tá aí, ó, a brigada da Força Armada que enfrenta o grupo terrorista rei esbogado tem mais de 200 mil soldados destacados. A região vive o maior pico de confronto desde 2006. Olha, eu vou ser sincero com vocês, Israel está tentando baixar o tom aí na questão do Hamas, está focando só agora em Canhunes, já disse que o norte está tudo dominado, né, diminuiu o ataque no norte, está focando em Canhunes, mas o o certo para Israel agora é partir para cima do rei esbogado também. Já começou a guerra, já está com todo esse desgaste, eles estão atacando, vai para cima do rei esbogado, parte para a encadaí e deixa ele também destruído e quem sabe Israel consegue anexar mais um pedacinho aí do Líbano também, né? Se for entrar em guerra contra o Líbano vai acabar anexando mais um pedacinho do Líbano como aconteceu nas últimas guerras. Olha aí, ó, Israel descobriu o túnel do Hamas sob o principal rodovia principal rodovia da faixa de Gaza. O túnel foi utilizado por membro do grupo para viajar entre o norte e o sul do Incrável. Olha só, toda hora descobre, Israel descobre um túnel, daqui a pouco descobre outro túnel, gente, pelo amor de Deus, né? Por isso o pessoal costuma dizer que havia um verdadeiro, os túneis são o metrô, o metrô de Gaza, são os túneis do Hamas, mas é uma coisa absurda, é muito túnel, é uma coisa enorme, grande, né? Situação grande aí envolvendo a situação. Vamos aqui para as últimas notícias, porque segundo informações, a China tem um encolhimento novamente. Encolhimento de quê? A China está no encolhimento da sua economia, como vocês estão vendo, a China recebe cada vez menos investimento internacional, e está aí, ó, a população da China diminui em 2023, pelo segundo ano consecutivo. a China está diminuindo, mas é um povo muito grande, só que a Índia está enorme, crescendo, e a China diminuindo, demonstrando que o governo está com maior controle aí da natalidade dentro da China. Pessoal, outra notícia aqui para a gente comentar sobre o Hugo Eupol e o Cavarral, a última notícia, segunda informação do povo Serran, que está trazendo sempre muita notícia importante internacional de algum grande acontecimento, que ele escreve aí para o The Gateway, ele traz a seguinte matéria aqui, ó, Barril de Póvora Europa, nova doutrina militar da Belorússia prevê o uso de armas nucleares. Lembrando que a Rússia transferiu para a Belorússia armas, tá, pessoal? Armas nucleares, tá? Armas radioativas. Tá aí, ó, lembre-se de quando a ameaça de guerra nuclear aparecer ter desaparecido no passado, as outras ali, que é da Guerra Fria, esses dias acabaram definitiva e um confronto OTAN-Rússia soltou das páginas da ficção para as preocupações geopolíticas da vida real e da época. Um dos desenvolvimentos mais preocupantes relativamente aos acenais nucleares da superpotência já respeita a colocação do Vladimir Putin da Rússia de míssil nuclear tático no território do seu vizinho e aliado Bielorrússia. Tipo, e eles mudaram aí, agora a Bielorrússia está a codificar no seu regulamento quando e como essas armas podem ser usadas. Olha isso daqui, ABC News relatou, o ministro da defesa da Bielorrússia disse, terça-feira, que o país aliado próximo da Rússia apresentará uma nova doutrina militar que pela primeira vez prevê o uso de armas nucleares. A Rússia enviou no ano passado armas nucleares táticas para ser estacionada na Bielorrússia, embora não haja detalhes sobre quantas. A Rússia disse que manterá o controle sobre essas armas. Agora, quando comenta sobre armas nucleares táticas, é uma arma que tem um poder de destruição um pouco mais concentrado, mas são armas nucleares, a gente sabe que o poder delas é enorme também, mas não é tão grande como aquelas bombas maiores, mas até as bombas menores, tá pessoal, tem um poder de estrago muito maior. Eu quero agradecer a todos que estão comigo aqui, 39 minutos ao vivo com vocês, uma grande audiência nos assistindo nesse momento, e olha, eu quero deixar como última notícia da noite o caso de Hugo Elpoio Cavarral. Como vocês sabem, eu comentei com vocês, que Hugo Elpoio Cavarral vai ser julgado no dia 17, tá pessoal, dia 17 de janeiro, às 10 horas e 30 minutos. Ou seja, amanhã pela manhã, Hugo Elpoio Cavarral estará diante do juiz de Nova York para receber, para ter a continuidade do seu julgamento. Lembrando que a ABC disse que o juiz está revoltado com os promotores e com o governo Biden, porque percebe uma interferência governamental para atrasar o julgamento de Opoio Cavarral. Porém, Opoio Cavarral acaba de receber um recado duríssimo, porque o julgamento do Cris Alcará, que é um outro general, também envolvido com o cartel de Gossolo, que está sendo julgado agora também em Nova York, ele está recebendo uma pena aí de 30 anos de prisão. Olha, 30 anos de prisão para a idade de Opoio Cavarral, que vai ser julgado por... Esse é o primeiro julgamento, então tem três julgamentos para ele, seria o fim de Opoio Cavarral. Mas olha isso daqui. Qual será a penalidade que o Cris Alcará receberá? A Procuradoria dos Estados Unidos pede 30 anos de prisão para o general. O Cris Alcará é acusado de formar o cartel do Sós, na Venezuela, de proteger atividades de tráfico de drogas da extinta guerrilha Farto. Sua defesa pede pena menor, argumentando que ele estava apenas cumprindo ordem. Olha, lembrando que o Cris Alcará, esse general que está preso lá também, do cartel do Sós, ele denunciou Opoio Cavarral. O Cavarral tenta dizer que não estava, que não fez. O Cris Alcará fez a denúncia, assumiu que é culpado, disse que estava apenas obedecendo ordens e botou Opoio Cavarral no fogo. A promotoria do Distrito Sul de Nova Iorque tomou a decisão de solicitar 30 anos de prisão para o general, acusado de formar o cartel do Sós e de proteger atividades de tráfico. Cris Condornes, anteriormente um poderoso major-general das Forças Armadas Nacional Bolivariana, conforme descrito pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, poderiam passar os próximos 30 anos na prisão federal. Pelo menos isso que o Ministério Público daquele país que apresentou um documento de 18 páginas recomendando a sentença contra o Cogar. reiterando suas ligações à extinta guerrilha Fark e o papel que desempenhou ao lado de Nicolás Maduro e de Osdado Cabilo. O réu, juntamente com Silvio Correus, olha só, Nicolás Maduro, de Osdado Cabilo Rondon, Hugo Armando Cavarral Barros, era um membro do cartel de Osoros e o próprio Crivell Carac confirmou o que os advogados do Hugo e do Cavarral tentam alegar o tempo todo. Não é surpreendente que os réus tenham trabalhado e conseguido a extinta Fark. O cartel não só procurou traficantes traficar grande quantidade de cocaína para obter ganho financeiro, mas também transformar a cocaína em arma, inundando os Estados Unidos de claradizos o relatório de testemunho direto do próprio Crivell. O processo contra a Crivell Condorne surge da mesma acusação contra a Maduro e Cabilo. Olha aí, a administração de Obaida acusa hoje o presidente da Venezuela de ter assumido o controle do cartel do Sós após a morte de Chaves. Não o governo de Biden, isso aí foi no período do Trump e continua a mesma acusação. Agora o Biden ter feito acordos com o Maduro que é uma coisa agora. Vamos aqui para baixo. A procuradoria rejeitou esse argumento reiterando que foi capturado juntamente com 35 toneladas de cocaína em caminhão da Venezuela que aceitou milhões de dólares subornos. A sentença deve ser definida nessa quinta. Olha aqui, 18. tem o juiz Alvin Halston em Nova Iorque. Esse aqui é o mesmo juiz que julga o caso de Hugo Elpoio Cavarral. Hugo Elpoio Cavarral será julgado amanhã dia 17 às 10 horas e 30 minutos. À noite eu devo trazer tudo para você. Tá bom, pessoal? Quero agradecer muito o carinho da audiência de todos vocês. Fiquem atentos. Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se inscreva, aperta o sininho, fique atento porque amanhã eu devo trazer para vocês aí qual será, o que vai acontecer no julgamento. E vamos ver se o juiz consegue avançar com alguma coisa a mais e se já sai a esperada aderação de Hugo Elpoio Cavarral nos Estados Unidos. Obrigado, carinho da audiência de todos. Não esqueçam de apoiar o canal, deixar curtida, compartilhar, se inscrever. E não esqueça aqui do apoio da vaquinha de apoiar o canal. Você que não apoiou, apoie, que a sua ajuda é sempre muito importante. Tchau, gente. Fiquem todos com Deus e tenham todos uma ótima noite. Tchau, gente.